Fala aí galera, hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazer um mapa pra você jogar com o Scar Wars E você vai precisar, ó, você vai clicar em novo Aí você vai clicar nessa centinha que é, que tá do lado do avançado Aí você vai fazer o IP que é sn.nibbssg.net Aí você vai colocar um nome qualquer, escrever meu nome Pera aí, Felipe Eita, coloquei um 2 galera Eita Mas como eu já tenho, eu não preciso fazer, façam aí Agora eu vou jogar uma partida aqui Vou jogar a partida Tá E é bem legal assim, ó Você não precisa fazer nada E quando você for jogar o Scar Wars, galera Você tem que clicar aqui no chão E você entra Aí você espera Galera Tô esperando, hein E... Pronto Começou Eu já peguei uma calça Eu tô indo Pera aí Tem mais baú galera Aqui Uma armadura Ah, tá ruim Só um peitoral Bom Tem madeira aqui que é bom Vamos fazer bem rápido Vamos fazer bem rápido Galerinha Vamos pro meio agora Eu vou pro meio Pronto Galera, se tiver um barulho aí atrás Desculpa, tá? Vamos lá Eu recomendo muito vocês fazerem Também não só tem esse mapa Tem vários Ai Ai, vou tirar o cara Aqui Eles estão de time Eles estão de time Eles estão ligando pra mim Jiminho Ai, não quer Jimmy não Mentiroso É mentira Sou traidor Mentiroso Ai, ele tá me batendo Morreu Ai, tinha a espada de Jim Mas que safado Deixa a comida Eu não tenho muita comida Tem que comer Ai, não dá pra comer mais Ai, esse daí Ele tá muito forte Ai, ele quer Jimmy Ai, mentiroso Ele é igual eu Ele é igual eu Ai, então eu vou terminar o vídeo Porque ele é igual eu Mas galera Então o vídeo foi esse E falou E Tchau